E aí a gente teve que convencê-lo que ele era vítima. As crenças estaladas, né? Você não foi demitido por baixa produtividade, você foi demitido porque você está doente. A gente ainda tem que convencer ele. A gente teve um caso que o colaborador foi dispensado com Parkinson. Grave. Não é inicial, não. Grave. Ele tem uma medicação de X a X horas. Se ele não toma, ele realmente fica absolutamente travado e não consegue fazer mais nada. É um trabalhador que daqui a pouco seria aposentado por invalidez. Mas como a produtividade dele caiu, o banco desligou. E aí ele achou que estava tudo certo. Realmente, eu estou em baixa produtividade. Com anos de trabalho pelo banco. Ele já estava pedindo a aposentadoria dele normal, antecipada. Seria um prejuízo imenso para ele. Porque o ideal seria que ele aguardasse ou fizesse pela aposentadoria e por invalidez. Para ele ter uma renda melhor. E aí a gente teve que convencê-lo que ele era vítima. As crenças estaladas, né? Você não foi demitido por baixa produtividade. Você foi demitido porque você está doente. E você ficou 30 anos no banco. Então a gente vai te reintegrar. E depois você vai ver o que vai ser melhor para você. Se você vai conseguir aposentar ou não. Aí é outra história. Ele teve que convencê-lo a fazer isso. E ganhou, retornou. E depois ele agradeceu a gente pela orientação. E aí Obrigado.